E a voz tem todo o direito de errar Vou tocar no game e de se combater Refechar os sábios e não recomeçar Talvez seja essa hora de pedir Faço uma chance na pena Ei, 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 ei Nem saber onde vai dar Ei, 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 ei A vida é feita de risco Seja que a frente a frente nunca vai enxergar Mas me pare e pensa bem o que pode fazer Hoje o destino você pode controlar Pra ir com mais afetivo saber E você tem mais uma chance na pena Ei, 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 ei Nem saber onde vai dar Ei, 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 ei A vida é feita de risco A vida é feita de risco Mais uma chance na pena Ei, 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 ei Nem saber onde vai dar Ei, 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 ei A vida é feita de risco Ninguém vive um dedo forte lá Conta a bombada, você não se perdeu A vida é muito mais do que uma leitoninha No mesmo tempo você vai aprender Faço uma chance na pena Ei, 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 ei Ninguém sabe onde vai dar Ei, 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 ei A vida é feita de risco E aí, ei, ei, ei E três caminhos de mais a fé, ei, ei, ei A vida é feita de rir, eis, eis Faz uma chance de aceitar, eis, eis E se cair vai derrachar, eis, eis Ao seu lado, estamos amigas Ao seu lado, estamos amigas Ao seu lado, estamos amigas Ao seu lado, estamos amigas